Boa noite, galera. Vou fazer mais um desenho aqui. Mais um... Um mestre do mago, alguma... Um duende, alguma coisinha aqui, vamos... Começar a fazer. Vou pegar uma menor. O bom mesmo é você pegar madeira e sair esculpindo sem... Sem muita... Muita obrigação de vamos fazer, não sei o que, né? Então a gente vai... Criando aqui... E vamos ver o que vai sair, né? Que o rosto é o seguinte, você... Começa a fazer... Às vezes falta... Nariz... Às vezes... Aumenta um pouco... E o cabo sem compromisso é muito bom. Vamos fazer um... Um rosto, né? De um velhinho, de... Algum mestre... Dos mago, alguma coisa assim. Um... Um pedacinho de pau, ó. Um pedacinho de pau, ó. Dá mais profundidade aqui... E um pouco aqui também. Pra não ficar cara de bolacha. Que fica cara de bolacha se você... Fazer muito... Muito... Sem... Sem profundidade, tá? Sem profundidade, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. P Videoонаçãoçãoção! Vamos lá. 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 Vamos lá.